Eu sempre tive uma inquietação dentro de mim, sempre quis conhecer novas culturas, novas pessoas, novas oportunidades. E pra ir mais longe e chegar onde eu queria chegar, dominar o inglês foi fundamental. E aí eu resolvi encarar um mundo desconhecido. E foi justamente desse desconhecido que eu tirei as maiores lições da minha vida. Encarar desafios, mergulhar numa nova cultura, conhecer novas pessoas, me reinventar, é o que faz a minha vida valer a pena e é nessa direção que eu vou. E você, já sabe pra onde vai? Harvest English Institute, o primeiro passo para o seu sucesso.